...o meu andar e o meu detalhe conheces, todos os meus caminhos. Se que haja uma palavra na minha língua, eis que ao Senhor tu conheces. Tu me sentaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Qual ciência para mim, maravilhosíssima, tão alto que não posso atingir? Para onde virei o teu espírito ou para onde eu fugirei da tua face? Verso 7, para onde virei o teu espírito ou para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu ali estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás, meu bem. Amém. Podem sentar, queridos. Então não tem como escapar da presença de Deus. Para onde quer que nós formos, Deus ali está. A Bíblia diz que Ele é onisciente, quer dizer que Ele sabe de tudo. Ele nos solta e Ele nos conhece. Para Ele não há nada oculto, não há nada encoberto. Porque a luz e as trevas para Deus é a mesma coisa. Para Deus não há treva. Ele olha quando Ele olha para a treva, a treva se torna em luz. E Ele tem uma lanterna, uma lanterna santa, que Ele solta o nosso coração, Ele solta a nossa vida. Certa vez eu estava numa viagem, fazendo uma viagem da Alemanha para o Recife, e do meu lado tinha um Senhor alemão. Ele estava do meu lado e eu olhei para Ele e olhava para mim. E Ele perguntou para mim, o que você faz em Berlim? Aí eu comecei a dizer para ele o que eu fazia. Eu falo da palavra de Deus. Eu ajudo as famílias, eu ajudo as pessoas necessitadas. E aí eu comecei a falar para Ele. E Ele disse assim, você, você até me assusta, porque você tem uma palavra imperativa. Os alemães têm dificuldade com a palavra imperativa, por causa do Hitler. Porque Hitler tinha uma palavra imperativa. Por isso que ele conseguiu atrair multidões após ele. Mas depois ele fez o que fez e acabou perdendo. E hoje os alemães não gostam de ele. Não querem saber mais dele. Não querem mais saber de guerra. Não querem mais saber de divisão. Eles cansaram. E Ele disse, você, me assusta. Você tem uma palavra imperativa. Eu digo, mas a palavra que eu tenho é a palavra de Deus. E essa palavra é uma palavra que produz vida. Aleluia. Eu olho novamente para ele e vi que ele puxou o livro. E ele era um médico horrível, no livro que eles estavam olhando. Eu disse assim, você é imunologista? E ele disse, sim. Aí eu comecei a conversar. Eu tenho um outro tema com ele. Eu também disse, eu tenho um problema de tiróide. Eu comecei a conversar com ele. E fiz uma avisada com esse homem no avião. Porque eu queria sentar mais pouco com ele. E eu disse assim para ele. Por acaso o senhor se conhece? Ele disse, não. Eu não me conheço. Ele disse, você disse bem. Você não se conhece. Porque nem Davi se conhecia. Por isso ele pediu, Senhor. Sonda-me, meu Deus. Sonda-me, disse a mim. Algum canival. Nós não nos conhecemos. A nossa vida é um universo. Mas o Espírito de Deus. Ele nos sonda. Ele nos examina. E mostra a realidade para nós. Aleluia. E eu louvarei ele por isso. Quando eu comecei a meditar no Salmo 139. Eu digo, Senhor. E ninguém me conhece como eu estou fostito. Que me informaste. Lá na frente da minha mãe. Eu ouvi a nossa infórnia. Que já tinha escrito toda a minha história. E todos os dias que eu abenço. Que me fez sobre a face da merda. Senhor, solta-me. Aleluia. Que o Senhor venha nos soldado nessa noite. Que o Senhor venha nos soldado nessa noite. Para que nós venhamos sair daqui diferente. Nós não venhamos sair daqui como entramos. Mas vamos sair daqui diferente. Aleluia. A palavra de Deus é viva. E eficaz. Mais penetrante que espada na rua de nosso lume. Ela penetra a divisão da alma do Espírito. E ela é apta para discernir as intenções dos pensamentos. A palavra de Deus por si só é poderosa. Aleluia. Louvado seja Deus. Não precisa ter barulhão. Deus vai fazer a obra. Aleluia. Aleluia. Deus vai fazer uma obra nessa noite. Mas eu creio. Eu creio. Deus vai fazer uma obra. Todos nós temos uma caixa preta. Sim ou não? Quem sabe quem é caixa preta? Nem todos. Pouco sabe o que é caixa preta. Mas todos nós temos uma caixa preta. No avião tem uma caixa preta. Quando acontece um acidente em Matacá. Eles vão lá procurar a caixa preta a causa. Por que aconteceu aquilo? Porque a caixa preta ela registra tudo. Ela registra tudo. Não passa nada. Lembrando que está tudo registrado. Aleluia. E todos nós temos uma caixinha preta. Todos nós temos essa caixinha, queridos. Certa feita. Um dono de uma concessionária. Né? Ele disse. Eu vou visitar a minha concessionária. Nós vamos lá. O gerente. Olha. Eu não ia visitar a concessionária. Aí eles vão funcionar. Olha. Vamos arrumar uma roupa aqui. Porque o chefe está chegando. O chefe está chegando. Então arrumar uma roupa aqui. E tudo que é verde. Tudo que não presta. Nós vamos colocar ali naquele quartinho. Na abaixo da chave. Arrumaram todas as chaves. Arrumaram tudo que ele tinha. E o chefe foi entrando. E foi olhando. Tudo muito bonito. Muito bem arrumado. E foi caminhando. Foi olhando. Até que chegou naquela porta. Daquele quartinho. Colocou a mão. Ela estava trancada a chave. E ele disse. E aqui. Aí não pode. Aí está trancada. Aí não pode entrar. Ele disse. Não pode abrir. Porque eu quero fazer. Minha escritória. Eu quero. Minha escritória. Aqui nessa salinha. E assim. É uma das vezes. Na nossa vida. Nós enfeitamos tudo. Fazendo tudo bonitinho. Pensando que Jesus. Não está vendo. O que está lá. Naquele quartinho. Guardado. E ele disse. É lá que eu vou reumbrar. É lá no quartinho. Da bagunça. Aleluia. Pergunta. Não temos um quartinho. Da bagunça. Nós temos um quartinho. Da bagunça. E Jesus quer andar no quartinho. Da bagunça. Aleluia. E quem está hoje na minha. Eu aprendi com Jesus. Esse negócio aí. Foi no particular. No meio. Numa intimidade. Ele começou a falar. Amigo. Olha aqui. Eu vou entrar. Em áreas. Que o Aida. Não me escolhe lá. Mas eu vou entrar lá. Às vezes. Ele deixa de entrar na sala. No corredor. Na cozinha. Mas não deixa de entrar no quarto. Ele quer a casa. Tudo. Ele quer a casa toda. Ele quer ocupar. Todos os espaços. Da nossa vida. Aleluia. E quando Deus quer trabalhar. O que que ele faz? Ele começa a incomodar a terra. Ele começa a incomodar. Ele começa a tirar o soco. Ele começa a apertar. Porque ele quer fazer a obra. Aleluia. Ele quer trabalhar em nós. Ele começou a me incomodar. Ele começou a me apertar. E ele me levou das malucadas. Para dentro da palavra. E disse assim para mim. Cuidado. Para não perder. A tua salvação. Cuidado. Porque de ti também depende. A salvação de outras pessoas. E eu ficava assim. Entendendo o Senhor. O que é isso? E Deus me deu uma palavra. Chave. O versículo chave. No salvo 19. No versículo 12. Quem pode ler para mim? Se levantar e ler esse versículo em ponto. Salvo 19. Versículo 12. Vamos ver ele. Quem pode entender os seus erros. Es purga-me tu. Dos que me são poucos. Eu sabia que tinha alguma coisa me incomodando. Mas eu não sabia o que era. Então quando eu me deparei com essa palavra. Eu comecei a fazer uma oração em bola de Davi. Es purga-me tu. Daqueles que me são poucos. Por que tem coisas que nós não percebemos. Mas os outros percebem. Mas não falamos do que hoje. Estou pegando dois. Daquilo que Deus quer fazer aqui hoje. Tem coisas que eu não percebo. Mas os outros percebem. Então eu comecei a pedir para Deus. Es purga-me a Deus. Es purgar-me não é a verdade. E muitas vezes nós não queremos. Mudança. Porque nós não queremos ser apertados. Porque o aperto dói. E nós não queremos. Toda mudança gera desconforto. A natureza humana. A natureza humana. Ela deve continuar. No chique que está. Mas a natureza espiritual. Ela quer mudança. O espírito. Milita contra carne. Ele milita contra carne. Ele quer vitória. Ele quer vencer. Ele quer te levar para o céu. Ele também é uma beleza. E está. Aleluia. Vocês sabem aquelas camisas. Não tem nenhum obreiro de camisa branca não. Aquelas camisas brancas. Com bolsinha. Vem assim. A camisinha branca. Com bolsinha azul. Se não virar do avesso. Aquele bolso para lavar. Na costura fica uma poeira. Fica ou não fica? E quem não é perdoado fora. Enxerga. Enxerga. Então tem que fazer o que? Virar do avesso. Virar do lado do avesso. Eu conheço Deus que vira o crente do lado do avesso. Vocês conhecem esse Deus? Eu conheço Deus que vira crente do lado do avesso. Não quer nada. Não quer nada. Ele só pode encher o vaso vazio. Deus não enche o vaso cheio. Se o vaso está cheio. Hoje ele vai se vaziar em nome de Jesus. Para receber de Deus. Porque muita coisa vazia também. Hoje está com a bandeja de um arroz grosso. E a masia está cheia de um arroz velho. Tem que tirar o velho. Para ele fechar o colso. Não tem como não fechar. E quando o velho está lá dentro. Então o velho vai ter que sair. Amém? Aleluia. Deus trabalha. Você pode cantar comigo? Pregar comigo? Vou te fazer mais fogo no céu. E não decide trabalhar com Deus. Todos os talentos naturais. Mas você trabalha em nós. Ele quer que nós sejamos felizes. E abençoados. Aleluia. Felizes e abençoados. E eu tenho um propósito. Um negócio sério, filhão. Eu quero mudança. Eu quero mudança. Eu quero mudança interior. Porque se você conseguir mudar melhormente. Especialmente. Você vai ser feliz. Aleluia. Aleluia. Por que tudo começa no lado de dentro? Tudo começa no lado de dentro. E vai refletir no lado de fora. Mas não é na tua roupa não. Vai refletir, sabe aonde? Através do teu olhar. Porque se os teus olhos forem bons. Todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem mal. Quão grande impresso será o teu corpo? Então vai refletir através do teu olhar. Aleluia. A gente vai começar a olhar as coisas de uma visão diferente. Olhar como Jesus olha. Um olhar de compaixão. Um olhar de misericórdia. Nosso comportamento e nossas atitudes vão ser diferentes. Vai refletir no lado de fora. E o nome de Jesus será glorificado na nossa vida. Glorificado na nossa vida. Então quando Deus começou a me trazer a revelação dessa palavra para mim. Eu comecei a adorar. Senhor, escuta. Tira de mim o que não te agrada. Foi falado aqui hoje, né? Tira de mim o que não te agrada. Tira de mim o que me separa da minha comunhão contigo. Tira de mim aquilo que me separa da comunhão com o meu próximo. Tira de mim. Eu quero uma mudança. E Deus falou assim para mim. As coisas vão mudar na sua vida. Aleluia. E tamanho de putilhar as coisas mudaram na minha vida. Eu não dormia mais. Eu não bebia mais. Eu não dormia mais. E não falava com ninguém. Aí os irmãos ficaram preocupados. E começaram a correr do medo. Leva para o psicólogo. Chega lá o psicólogo. E ela não fala. Ela não tem. Leva para o psiquiatra. Não tem mais jeito. Coloca o hospício. Eu que estava com uma baixa. Estava se internada no hospício. Mas Deus deu ordem ao meu respeito. Deus dá ordem ao nosso respeito. Todos creem em Deus dá ordem ao nosso respeito? Deus dá ordem ao nosso respeito. Vou dizer um negócio para vocês. Sabe aquele pregador que teve aqui? Sabe aquele pregador que teve aqui? Que dia foi? Quinta-feira. Ele disse assim, ó. Do outro lado. Num monete diferente daqui. Tem pessoas falando bem de você. E ela, mãe. Quando ele falou isso, irmãos. Parecia que os meus cabelos, da minha cabeça, ia sair curto. Parecia que os meus cabelos, da minha cabeça, iam se arrancados. E quando foi de manhã, eu recebi o telefone da Alemanha. E me disseram assim, ó. Ontem teve uma reunião aqui a seu respeito. O seu nome roubou aqui. Sabe por que o seu nome roubou aqui? Por que nós estamos fazendo uma batida? Porque nós queremos você aqui no Rio de Janeiro. Nós vamos comprar um bilhete para você vir no Rio de Janeiro. E está uma briga que todo mundo está te querendo. Uma diz, ela vai chegar na minha casa. A outra diz, não, mas você vai ter que ir aqui comigo. Ela diz, vamos ficar em um pedacinho. E a outra fica em um pedaço. Aí uma diz, eu quero ficar com a boca. Porque aquela boca, aquela boca é calma. A conta e a sua mulher, 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 a sua mulher. Deus, Ele nos conhece. E eu disse, tá. Onde que Deus falou? Ele falou tudo. Ao meu respeito, ele ficava me falando de mim. Ele falou mesmo, irmãos. Porque Deus sabe quando fala mal de ti e quando fala mal de ti também. E nós temos que ouvir esses rituais. E a gente tem que ter hoje. E a gente falou da mal da gente. Temos ouvintes espirituais e nós ouvintes. Aleluia. Deus é Deus de perto e é Deus de longe. E Ele dá ordem a nosso respeito. Quando Deus estava com a paz, ela estava sentada no auspício. Deus deu ordem a meu respeito para uma mulher de oração. Deus mostrou para ela um pássaro do fogo. E quando aquele pássaro virou para ela, ela tinha a minha casa. E Deus disse assim, cuida dela. E tu verás o que ela vai fazer na minha obra. Essa mulher deixou a família dela. Foi para dentro da minha casa. E disse, aqui quem vai operar, vai ser Jesus. E ela começou a cuidar comigo. Ela fez um prato de comida. Eu me lembro como se fosse hoje há mais de uns anos. Mas tinha um almoço, um feijão e uma limpeza ali. E ela disse, hoje você come em nome de Jesus. Hoje você vai comer em nome de Jesus. Quando ela falou isso, me veio na minha mente. Quem crê em mim comerá coisas gordíssimas e não alagando ao cu. Porque Satanás me acormentado e dizia, Se tu comer, tu morre. Se tu beber, tu morre. Se tu dormir, tu não acorda. Então ali eu me via acormentada. Mas Deus usou a fila daquela mulher para trabalhar na minha cidade. E ela cuidou de mim, por isso eu estou aqui hoje. Por isso eu estou aqui hoje. Eu tinha momentos, irmão, de lucidez. E no momento da lucidez eu dizia assim. Senhor, aumenta a minha fé. Eu quero ser como um monte de cião. Eu não quero perder a minha salvação. Então quando eu tinha lucidez, era só isso que eu falava. Quando a minha mente fugia, eu não conseguia mais dominar. Mas quando eu tinha um momento, eu só pedia, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Até que chegou uma noite que eu dormi. Eu dormi e tive um sonho. Que a Maria Alta já estava ficando para trás. Eu vinha arremando do meu barquinho. Fraca, escabelada. Mas eu estava arremando do meu barquinho. Quando por detrás de uma montanha, eu escutei uma voz de um homem que começou a cantar para mim. Quando o pé de esmarcê, ele ouve ao crer, mesmo sendo em tribulação. E aí? Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o canto, canta o canto, solta o canto, solta o canto, solta o canto, solta o canto. Nosso rapaz, eu sempre digo, Deus da massa, a chata vai no mapa. Ele é a chata, vai no mapa. E se nós queremos que Jesus reje, na nossa vida, o nosso ego tem que estar debaixo do nosso pé. Porque aqui no coração é o lugar de Jesus. O lugar é dele, a honra é dele. E tudo é para ele, Deus. Tudo é para ele. E ali eu me acordei naquela manhã, caindo os fogos de neve no meu quarto. E eu estava bem. Eu estava completamente bem. E o Espírito Santo falou comigo, limpa a tua casa. Arruma a tua casa. Eu peguei e comecei a limpar minha casa dentro do rodapé. Eu comecei a limpar canto por canto. Eu comecei a limpar o cotinho. Juntei o lixo, botei o sábado, o lixo. E me sentei no sofá. E ele disse assim para mim, não adianta-lhe para a casa. E não jogar o lixo fora. Joga o lixo fora. Vamos estar entendendo. Aqui tem um pouco entendido, graças a Deus. Aleluia. Existe um lugar onde nós podemos jogar o lixo fora. Nós temos que jogar o lixo fora. Não adianta limpar a casa, deixar o lixo dentro de casa. Começa a cheirar mal, começa a criar canção. Nós temos que jogar o lixo fora. Existe um lugar onde nós podemos jogar o lixo fora. Existe um lugar. Eu peguei aquele saco de lixo, saí correndo da rua. Saí correndo de nada. Eu peguei para jogar o lixo. E começou a chover. Eu disse, eu joguei o lixo assim, ó. De longe o lixo caiu lá de fora. Ali naquele lugar, eu não tinha um guarda. Mas eu vi um guarda. O guarda foi que precisava o lixo no lugar certo. Existe um lugar onde você pode jogar todo o lixo. Eu peguei ele e disse, como que ele não dá certo? Aí quando eu voltei para aquela chuva, Deus fez eu ficar na chuva. Deixa a chuva cair. Deixa a chuva cair. E aí, nossa, muito antes de mim. Só de muito antes de mim. Porque muitos dizem que eu estava louca. Estava louca. A sabedoria de Deus para muitos é louca. E eu olhei na chuva. E o senhor falava assim para mim, a chuva é de graça. Eu vou com a chuva e o senhor vai com a chuva. E não recebe a chuva. Vamos fechar o guarda da chuva de Deus. Para receber a bênção. Porque é de graça. É de graça. É de graça. Aleluia. E aí, o senhor vai com a chuva. E aí, o senhor vai com a chuva. E aí, o senhor vai com a chuva. E aí, o senhor vai com a chuva.